A primeira sessão do novo ano parlamentar arranca esta quarta-feira e um dos pontos da agenda vai ser exatamente o debate com o ministro da Educação. O PICV considera que o governo tem falhado em toda a linha neste setor e que usou a estratégia de levar o novo PCFR da classe docente ao Parlamento para ludibriar o veto presidencial. A porta-voz do grupo parlamentar do PICV, Adelci Almeida, acusa o Executivo de fingir dialogar com os sindicatos para depois não aceitar as propostas dos representantes dos professores. A educação vai concentrar grande parte da atenção da primeira sessão no novo ano parlamentar. Tanto o debate com o ministro da Educação, como a análise e discussão do novo PCFR da classe docente, que vai entrar na agenda em regime de urgência. Para o grupo parlamentar do PICV, é fundamental não fechar as portas do diálogo com os professores e seus representantes sindicais, ao mesmo tempo que acusa o Executivo de Ulisses Coréia Silva de tentar ludibriar o veto presidencial, levando o diploma a ser discutido na Casa Parlamentar e de encenar negociações, mas ignorando os pareceres dos sindicatos. Nós pensamos que é preciso negociar com os professores. Nós estamos a falar de uma classe que tem cerca de mais de 7 mil pessoas, cidadãos cabo-verdianos. E nós precisamos negociar. O governo está a trazer um documento ao Parlamento em que todos os sindicatos colocam as suas reservas, mostram claramente contra o documento. Se todos estão a dizer que é preciso negociar, qual é o problema do governo em negociar? Em vez disso, o que é que o governo faz? O governo esquiva essa possibilidade de negociação, traz ao Parlamento um documento, porque tem maioria no Parlamento, e o documento não precisa de uma maioria qualificada, uma maioria simples que o governo tem, e vai impor um documento, o PCFR, aos professores, mesmo contra a vontade dos professores. Nós achamos e consideramos que é preciso negociar. E o governo tem mandato para aprovar o PCFR sem trazer ao Parlamento. Só está a trazer para não abrir canais de negociação com os sindicatos, e para não negociar e absorver aquilo que os sindicatos e toda a classe docente estão a propor. Perante esta visão das coisas, o que o grupo parlamentar do PSV fará, em caso de aprovação do novo PCFR da classe docente, sem se aceitar outros contributos? Se for necessário recorrer ao Tribunal Constitucional, nós o faremos. Nós vamos aguardar, como eu já disse, o desenvolvimento que o processo vai tomar, e no momento próprio acionaremos todos os mecanismos existentes, e que estarão à nossa disposição para fazer com que o documento agregue, seja o mais consensual possível, e que todos os atores sejam tidos e levados em conta nesse processo. Mas a educação não se esgota no novo PCFR da classe docente, com outras questões a merecerem a atenção do PSV, como a qualidade do sistema educativo, entre outros questionamentos, no debate com o ministro Amadeu Cruz esta quarta-feira. Nós temos a questão do sistema de avaliação, com a passagem automática até o quarto ano, em que no quarto ano nós temos uma alta taxa de reprovação de alunos que repetem por vários anos, e muitas vezes fica comprometido a evolução desses alunos no sistema de ensino e posteriormente no mercado de trabalho. Nós temos a questão dos agrupamentos escolares, a falta de manuais, é manuais com pouca qualidade, a questão da inclusão de crianças com necessidades educativas especiais, que o governo tem tido um grande discurso, mas em termos práticos nós não temos visto nenhuma medida palpável. Pergunta ao governo, no caso o ministro da Agricultura e Ambiente também fará parte da agenda da primeira sessão do novo ano parlamentar.